E assim, eu não espero nada de ninguém Porque a minha frase é Porque o outro está fazendo o que ele pode Ah, Fernanda, mas o outro está fazendo o que ele pode Mas esse fulano é o que ele pode Nossa, mas isso é um olhar muito bom na vida Não, não é um olhar muito bom não, mano É um olhar de, é o que é Não é que eu sou uma Teresa de Calcutá, não Eu sou uma pessoa boa, uma alma elevada, não É só o que é Ah, mas ela fez pra mim pirraçar Pois é, o que ela podia era ser como Aí vou eu ficar frustrada, vou eu ficar É o que a pessoa conseguiu dar Eu também me coloquei nesse lugar De alguma maneira, eu contribuí E agora eu descontribuo Então, minha filha, os B.O. que a gente sente É só a gente que resolve As mágoas que a gente carrega Que é uma má água, uma água parada É você que tem que entrar em contato com essa água E falar, ah, eu vou secar isso aqui Eu vou passar um pano Eu vou pegar, é um rodo Porque eu não quero mais essa dor Esse sentimento, essa mágoa Porque assim, tem dores que são muito dores, né amiga? Que são muito profundas Mas ao mesmo tempo, é você quem está carregando Às vezes a pessoa que te fez o mal Ela segue a vida dela E você fica aqui com o mal que ela te entregou Eu, hoje em dia, só pego coisa que eu quero A pessoa vem, chega, me entrega um monte de coisa Eu falo, o que eu quero daqui? Porque às vezes é uma dor que é dela Que não é minha E eu recebo, tomo como minha E gatilho com a minha dor Da minha criança Quando eu vejo que eu estou fodida Eu não fudei do outro Por quê? Porque a gente fodida foge A lei da atração é sobre criar sua própria realidade Através de pensamentos, sentimentos e muita fé Você pode, você pode muito Você pode tudo através da lei da atração A lei da atração é sobre a lei da atração